Esses dias eu estava assistindo a live do Gal e a galera do chat estava inspirada nos donates. O pessoal gosta de testar o limite do Gal e ver até onde pode ir sem ser banido. Então resolvi reunir aqui os melhores, ou piores, né, depende do ponto de vista, donates feitos na live do Galês. Eu espero que curtam, se inscrevem no canal e não esquece o like. Plano de jogo aqui do mundo velho. Sabe o que o ovo mais novo disse pro ovo mais velho. Hein? 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 Ele disse, ovô. Tá banido, cara. Cara, piada ruim, piada velha, piada que eu não entendi. É banho, cara. Já vou abrir as apostas. Muito obrigado. Olha aí. Não. 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 Ah, não. E, Petsy? Só? Então, qual que é a pegada mesmo? Sai fora, borboleta. Sai fora, cara. Dropa subproxada. Dropa pulo, eu vou dropa um ban pra tu aí, cara. Salve, papai Galgal. Você acha que eu estou errado de ter 23 anos e papar uma megera de 15? Tá banido aí. Alô, polícia federal, né? Alô. Polícia federal aí. Caçadores de nóis aí. De criminosos. Aí, ó. É pausitânica, ó. Agora o pessoal vai podendo falar, né? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2037. No dia de ontem, a Fúria ganhou o seu primeiro mejor. Olha aí. Semana passada, você tirou sua primeira luva no CS2. Olha aí. O CS3 lança no mês que vem. Olha aí. E o Neninha ainda não viu o perereca. F, abraços. Te amo. Tá banido. Tem o que... Não tem o que fazer. Tá legal. Tem o mal que ele pede, sim. Não entendo porque o chat fica te chamando de gordola. Seu problema claramente não é o peso e sim a altura que não é compatível com seu peso. Se tivessem uns 7 metros de altura, a NGN falaria nada. F. Olha. É brincadeira, velho. Te amo, Gal. O Ruxi. Um de HP. Se tivesse que lutar contra alguém da crise para salvar o mundo, com quem seria? O que seria uma luta de sumo contra o BT? Não. Não, pô. É. Muita graça. Faz lá. A sua graça. E tá aí. Qual a diferença entre o sonho de Vals e o Rebolation? O sonho de Vals é bombom e o Rebolation é bombom bom. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então eu posso me transformar no novo dono do celular de vacilão no Bionifunk. Paca vai na frente. Tato com a minha dentro, Gal, Gal. Ah, tá banido. Você, o do boca. Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Gal. Flau. Blau. Vamos pegar eu e os ratão e se lambuzar de maionese e invadir. Tá banido também. Pô. Que lambuzar de maionese, cara. Opa. Opa. Essa mensagem é legal, opa, ó. 33 meses seguindo a maior bola de gordura do hemisfério. Não, não. Gal. 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 Eu já perdi a conta de quantos meses. Você tá cada vez mais burro. Pô, muito obrigado. Ah, acontece. Menor que três. Acontece. Não é, nem, nem tudo é vitória, né? Nem tudo é vitória. Ela disse que minhas 15 iam sumir em 30 dias por causa do lançamento de CS2. Comprou meus 15 mil em itens por 500 reais. Meu amigão. Ué. Ué. Bom dia, Gal. Bom dia. Gostaria de saber quais as suas metas de vida. Você pretende continuar a ser extremer por quanto tempo? Possui outros objetivos? Qual a sua perspectiva de futuro? Nossa, uma entrevista de emprego. Em toca de cobra, tatuca. Não, você tá banido, cara. Vamos passear com animais de estimação? Eu tenho um tucano. Você com o teu cachorro na frente e eu vou com o tucano atrás. G ponto de interrogação 3. Não, aí termina. Você tá banido, cara. Gal, meu amigo. Como se livrar do vício de cheirar o cebinho do saco? Não, tá banido. Tá banido. Tá banido. Porra. Era pra ser Preezy e Legacy, né? Ia ser um jogo legal de assistir. Nsal 24. Vem de 4, Gal. São 26 meses. Olha o bar. Olha o bar. Gal, eu tenho a solução pra a furia nos lanchar de vez. Vou se de coxa. Pra falar que eles precisam ouvir. Extrair mais do mês. A furia parece mointo na mesma já com o guerrilho. Você quer que eu vá lá pra você me crucificar, né? Pra você me criticar, pra você me culpar, pra você me xingar. É claro. Que é? Tem paga pra deve? Cuidado com a tua privada. O BT falou que vai aí só pra usar teu trono e jatear pro potão dele. Não vai. Não vai jatear pro potão nenhum, velho. Gal, já pensou em colocar o BT na Fórmula Tron? Ele podia ser o caminhão. Não, aí. É, sem se cair, muita graça. É Fórmula Truck, Fórmula Food Truck, Fórmula não sei o que. Tem que parar com isso, velho. Cara, porque juntou essa agenda de CSGO mais a agenda de... Gal, Gal, quando a furia joga, precisa pagar a parcela do carro. Ah, dia 26, velho. Mas toma cuidado aí, fica apostando aí, né? Tamo junto, velho. Salve, Gal. Como cita? Eu tô bem. Cara, salve lá, pá. A NBA vai ter. A gente só não vai transmitir, velho. Você viu o tiro passando ali? Meu amigo. Ah, mas tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, pô. Não tá ruim, velho. Tá ruim. Tá ruim. Salve, Gal, você já conseguiu cagar no banheiro do avião. Confesso que tive dificuldades. Cara, acho que nunca, velho. Olha que já viajei, velho. Tá aí uma coisa que nunca tive a necessidade, velho. Olha... É cê tenso, hein? Salve, Gal, Gal. Salve. Fechada e aulas canceladas até seguindo o esgoto. O esgoto entupiu e subiu pra dentro da escola. Obrigado a todos os caga-tronco. Nossa. Caramba, velho. Que... Que tragédia. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Manda um salve pro legeiro André. Nossa, sim. Uma pergunta. Quando vai lançar o boneco gaulesinho que aperta a barriguinha e fala, eles são perigosos? É, cê quer, né? Cê quer. 5x0. O time da B, eles são perigosos. O time da Big. Caramba. Olha essa USP. Dá um salve para Balneário Camporiú. Você é um amigo. O cara que fez levar no litoral. Olha. E de novo vamos na revoada no caixadaço. Olha. Não entendi nada, mas é nóis. Não, que... Que muito pó, cara. Pó, velho. Ah, acabou. Acabou foi tudo. Acabou foi tudo. Gal. Você é corinthiao, né? E como bom corinthiao, tenho certeza que no jogo entre Boca e Palmeiras você vai de boca hoje à noite, né? Não, só... Acabou, acabou.